Música Então o mar vive sem carinho Não tem o som de ficar sozinho Sentiu na pele de brilho tocar Pela lua foi se apaixonar Busque manhã hoje, faz sol adormecer Mostra como eu amo você Se alenta nessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se carinho faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Busque manhã hoje, faz sol adormecer Mostra como eu amo você Se alenta nessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai subir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda não se acalmar Ela deve gostar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai subir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Ela deve gostar Pra dizer que o amor não se acabe Aplausos 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 Aplausos